E aí queridos, tudo bem com vocês? É quem tá falando é o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e um papo reto. Vamos trocar uma ideia, bater um papo e lançar uma real, uma real. Eu tô um pouco preocupado, eu preciso meio que colocar isso pra fora e ter um pouco do feedback de vocês, tá? Bom, recentemente a gente fez dois Patiflicks aqui no canal. Pra quem não sabe, o Patiflicks é o meu formato de vídeos onde eu pego o jogo, detono ele, arregaço o jogo da melhor maneira possível. Então eu tento fazer as melhores jogadas, eu treino, eu exploro, eu pesquiso, eu corro atrás. E em pouquíssimo tempo a gente posta todo esse conteúdo pra que vocês possam maratonar a hora que vocês quiserem. Pra que vocês possam assistir do jeito que vocês quiserem. Porque quem quer colocar na TV vai ter sequência, quem quer colocar e tal, eles sempre vão dando um intervalinho. E tem uma playlist organizada, tá sempre na home do canal e tudo mais. Esse ano a gente fez isso com vários jogos, como God of War, States of Decay, Detroit, Tomb Raider, Spider-Man, enfim. O que acontece? Mano, vamos lá, vários problemas. O primeiro grande problema foi o Tomb Raider. Agora, foi o maior de todos, na verdade. Por quê? Quando, vamos lá, do começo. Quando eu comecei a fazer o Patiflicks, eu incomodei muita gente. Porque muita gente se sente incomodada de ter alguém ali fazendo a mesma coisa que ela e tudo mais. Enfim, ainda porque, mano, eu me dedico pra cacete. Então, começo a gravar, arrumo, edito, corro, não sei o quê. Tem um vídeo renderizando, como eu tenho duas máquinas também. Então, o tempo tá renderizando, eu tô aqui gravando o outro. Tô estudando, eu faço sempre as missões secundárias. Então, quando eu trago gameplay ainda, normalmente, é jogando na medida do possível, né? Bem, então, vocês podem ver no Homem-Aranha... Cara, eu não vi ninguém bater nos cômicos, eu bati 80, 90 hits. Eu me esforço, realmente, pra trazer uma qualidade diferenciada. Eu me preocupo muito com a dinâmica da câmera na gravação do jogo. Então, eu tô o tempo inteiro me concentrando pra que, no jogo, vocês tenham o melhor ângulo. Tiro minha facecam na hora das animações. Eu arrumei meu áudio. Enfim, é uma coisa que eu, realmente, me dediquei muito. E, obviamente, muita gente que faz isso ficou incomodada. Do mesmo jeito, teve muita gente, também, que faz isso, que me recebeu muito bem. Enfim. Então, começou daí, e daí eu comecei a... Teve muita gente gerando muito hate em mim, por N motivos. Alguns erros que, realmente, eu cometi. Outros que eu, na verdade, puta, honestamente, acho que foi bem injustiçado. Mas, também, caguei, quer gerar rage gera. Eu tô aqui fazendo o meu. Esse ano é um ano que cansei de gente me apoiando pelas costas. Então, eu decidi desencanar um pouco, de maneira geral, dessas paradas, tá ligado? Então, enfim. Mas, ainda assim, ninguém é um saco de batatas, né? Pra sangue de barata, saco de batata, como é mais legal? Pra ficar aguentando xingamento, ofensa o tempo inteiro e tal. Não é gostoso, né? Então, a gente aprende a lidar com isso. Não que a gente fique tranquilo. Mas, a gente aprende a lidar com esse tipo de coisa. E, é isso aí. Vida que segue. E, vambora. Certo? Então, beleza. Esse foi um dos pontos. Aí, foi muito bem o Patflix, foi muito bem aceito e tal. E, sempre, muito bem aceito. O YouTube, eu não entendo a plataforma. De verdade, assim. Eu não sou de reclamar da plataforma. Porque, normalmente, quando eu vejo pessoas reclamando, eu paro e penso. Até onde isso é culpa minha, sabe? Tipo assim, putz, o vídeo foi mal, não sei o que. Então, eu tento manter na minha mente que, se eu fizer um bom trabalho, as pessoas vão voltar automaticamente. Eu não preciso o YouTube notificar o seu celular. Você sabe que, todo dia, vai ter vários gameplays aqui no canal. Se tiver lançamento, vai ter gameplay desse jogo. Enfim. Então, sempre vai ter gameplay aqui no canal. Meu público sabe disso. Me segue em outras redes sociais. Então, eu realmente entendo que, às vezes, que a plataforma quebra, eu não me preocupo com isso. Eu foco em trabalhar e manter o trampo sempre inovando. Esse ano, eu coloquei já dois quadros. O Patflix Sports e o Patflix. E está chegando um terceiro quadro muito maneiro. Eu acho que vocês vão gostar. Daqui a um tempo eu anuncio. Porque eu acho que é isso, tá? Então, vamos lá. E aí, veio o Tomb Raider. E aí, o Spider-Man foi muito mal. Eu fui ver. Eu não estou na busca de nada. O YouTube fez zero esforço para me divulgar. Eu vi o Analytics. Vem zero cliques de recomendações. Ou seja, ninguém... Tipo, ah, estou vendo o Spider-Man no canal do Funk. O meu vídeo não aparece lá. E no meu vídeo aparece o vídeo de uma porrada de gente. Além dos meus. Então, o público do meu canal é o público do meu canal. Eu dependo 100% de vocês. A plataforma não me ajuda. Talvez pela quantidade de vídeos que eu coloque. Não sei. Não sei qual que é o critério. Mas, ok. Ainda assim, as coisas sempre vêm funcionando. Então, por exemplo, todos os Spider-Picks até agora tinham sido um sucesso. Aí, vem o Tomb Raider. O Tomb Raider foi um ponto muito crucial nessa cor. Porque, como eu falei, eu não gosto de culpar a plataforma. E, normalmente, quando acontece alguma coisa assim... A primeira coisa que eu culpo sou eu. Eu falo, mano, o resultado foi ruim porque eu fiz alguma cagada. Ou o jogo é ruim ou alguma... Enfim. O que aconteceu nessa foi que... O Tomb Raider lançou... O embargo caiu no dia 10, 11... 11, 9 horas da manhã, se não me engano. Às 9 horas da manhã, eu soltei o vídeo do Tomb Raider. O primeiro episódio. No dia anterior, às 9 horas da manhã, eu não tinha soltado o vídeo. Porque o meu primeiro vídeo aqui no canal, normalmente, sai às 11 horas da manhã. A não ser quando tem embargo às 9 horas da manhã, que nem foi o caso do Spider-Man. Então, só pra vocês terem noção, o dia que eu lancei o Spider-Man, às 9 horas da manhã, eu tive, por volta ali, de 25, 26 mil views, às 9 horas da manhã. Que é um horário que eu não posto vídeo. Num dia anterior, que eu não tinha postado nada, não teve vídeo às 9 horas da manhã, antes do Tomb Raider, eu tive 8, 9 mil visualizações. Sem vídeo. Só de visualização retroativa, busca, essas coisas que dão visualização, que dão sustância pras impressões no YouTube. O dia que eu postei o Tomb Raider, ou seja, um dia que não... Quando eu tive, teve Spider-Man, 26 mil views. Quando não teve vídeo, 9 mil views. Quando teve o Tomb Raider, foram 4 mil visualizações. 4 mil. Que, honestamente, eu acredito que veio do Twitter, eu acredito que veio do whatever. 4 mil naquela hora. Ao longo do tempo foram pegando mais visualizações, enfim, o vídeo tá aí. Isso começou a levantar alguns questionamentos em mim. Não adianta, eu não posso, né? Hoje eu tenho algo que eu construí aqui no YouTube, eu tô lançando 100% da real aqui pra vocês. A gente tem algo que a gente construiu aqui no YouTube. Ah, Patife, você tem. Às vezes a gente vê, né? Você tem 2 milhões de inscritos, como é que você fica feliz quando você bate 100 mil views, não sei o quê? Inscrito é legado, né? Por que que inscrito é legado? Quanto mais tempo você tiver de YouTube, mais inscrito você vai ter. Não necessariamente as pessoas acessam o seu conteúdo mais, o cara viu um vídeo seu, se inscreveu. Hoje em dia não quer mais me dizer muita coisa. Você tem que ter público recorrente no seu canal. Público recorrente é aquilo que tem, às vezes, aquele canal de games que bomba do nada. Aí, tipo, aí o cara tá todo vídeo pegando 100, 100 mil views. Porque é recorrente, porque é aquele público que tá ali procurando um conteúdo. Cai o conteúdo, as pessoas às vezes ligam a pessoa e continuam a pessoa. Às vezes elas não ligam e vão assistir outras pessoas. E o YouTube é essa rotação de público, né? As pessoas, ah, direto você vê o comentário. Ah, nossa, tava um ano sem assistir você. Vi que você postou o jogo tal, vi em veio, tô viciado. Enfim, acontece, é assim que funciona. Ainda assim, o YouTube é uma empresa, né? Que a gente meio que trampa aqui dentro e tal. Eu construí algo nesses cinco anos e a porcentagem que eu tenho é bem bacana. Eu tenho 1.8 a 2 milhões de visitantes únicos todo mês. Ou seja, tem 2 milhões de pessoas que entram no meu canal. Inscritas, não inscritas, independente. 2 milhões de pessoas entram no meu canal todo mês. E elas assistem mais de um vídeo, elas assistem em sequências e tal. E aí quando a gente pega no final do mês, esses 2 milhões de pessoas convertem mais ou menos aí 7 milhões de visualizações nos últimos meses a essa média, tá? Beleza, até aí tudo bem. Aí vem o Tomb Raider e ele quebra tudo. Antes do Tomb Raider, eu tive um problema muito sério também com o Graveyard Keeper, tá? Porque ele tava matando as métricas do canal. Eu gosto muito do Patflix e o Patflix vai continuar. Eu quero deixar isso bem claro. Mas eu precisava só abrir a real pra vocês, pra vocês saberem que às vezes algumas decisões tem que ser tomadas a bruta, sabe? Infelizmente, a gente depende de resultados. Tem marcas, tem coisas comigo. É meu trampo, é o que paga as contas, é o que corre. E eu juro que eu me esforço muito hoje pra ter o melhor conteúdo possível pra vocês, tá? Eu queria deixar isso muito claro mesmo, assim. Tipo hoje, ah, mas não sei o que. Mano, eu, por exemplo, vocês podem ver, acho que na série de Spider-Man, por exemplo, eu coloco um edge por vídeo. É um vídeo de uma hora que tem um edge no começo, que você pode pular, né, normalmente. E você assiste o vídeo inteiro sem. E aí eu sempre tive esse padrão. Falei, mano, os caras vão assistir uma hora. Eu acho que cada meia hora é legal colocar um edge e tal. Meia hora, tipo 20 minutos, dependendo do tempo do vídeo e tal. Você coloca um edge a mais. Mas eu normalmente evito colocar edge, né? Enquanto tem uma galera que coloca 6, 7 edges a cada 10 minutos. Ah, é network? Não. É a pessoa que coloca. A gente tem controle de usar isso que a gente coloca no vídeo. Sempre coloquei pouco. E aí eu percebi que, inclusive, o YouTube tava colocando edge automaticamente nos meus vídeos. E aí eu também não entendi. E aí tem um monte de vídeo meu que tá tomando flag. E o cara que coloca o flag, eu não sei como é que funciona isso. Mas aí esse cara que coloca o flag, ele pode colocar quantos edges ele quiser. Aí esses vídeos estão, tipo, 40 edges. É inassistível. Eu tô colocando tudo a panos claros, porque tem muita gente que fica na dúvida. Ah, o que tá acontecendo? Tá funcionando? Tão reclamando? Não estou reclamando. Mais uma vez, eu tenho só que agradecer por vocês acompanharem as coisas comigo. Fico muito feliz. Mas antes que essas histórias, essas pequenas sementinhas de histórias, de discórdias, sejam plantadas e disseminem, eu quero muito deixar esse caminho entre a gente aberto, tá? Então antes de vocês, sei lá, primeiro de tudo, obrigado por acompanhar. O Spider-Man foi muito bem, o Tomb Raider eu acredito que vai ainda melhor. Se você não assistiu, vou deixar o link da playlist na descrição, não custa, né? Mas quando tiver uma sementinha de discórdia, esse tipo de coisa, ou boato, ou às vezes, tipo, sei lá, qualquer coisa, mano, o caminho pra gente conversar tá aberto, tá bom? Tamo todo dia em live lá no Facebook. O link do Facebook, o link do Facebook tem no topo da descrição também, é o facebook.com.br. Temos o terceiro maior discórdia do mundo, então se você ainda não faz parte do discórdia, tá sempre aí também, entra lá pra fazer novos amigos, pra gente, vai ter recrutamento de Rainbow Six agora, nos próximos dias. Vamos organizar as salinhas de COD agora também, o novo modo Battle Royale, enfim. E Tarkov também, eu preciso fazer, tô enrolando. É, às vezes, quando demora de ter jogo, tem essa mistura, tá? Normalmente, tipo, puta, não tô muito afim, eu não tô muito, enfim. Mas só pra falar pra vocês, então. Hoje à noite, às 19 horas, tem o último episódio de Tomb Raider. E o Patflix vai dar um tempo. Talvez eu precise de um tempo. De uns dois diazinhos aqui fora do YouTube, tá? Talvez eu precise me isolar um pouquinho, dar uma respirada, repensar, bolar novas estratégias, enfim. Eu ainda não consegui decidir. Mas eu queria, de verdade, deixar esse caminho e esses esclarecimentos com vocês. Bom? É mais um vídeo de desabafo. Talvez esse vídeo não vá pro ar. Se você assistiu até aqui, comenta xinforínfala. Só pra eu saber que você assistiu todo esse desabafo. E desculpem, mas eu precisava falar algumas coisas e aproveitei. Tá bom? Então é isso. Conto sempre com o apoio de vocês. São top. Obrigado. E posso falar. Comprei um presente pra vocês. Que? É, eu sei que é muito louco isso. Mas tem um presente saindo meu pra todos vocês. Todos. Todos. 100% presente mesmo. Quando rolar, eu vou avisar vocês. Hype. Eu acho que eu nunca vi ninguém no YouTube mundo fazer uma parada igual a que eu tô fazendo. Foi uma ideia muito louca. Coloquei muito empenho. E alguns meses de economia nisso. Eu acho que vocês vão gostar. É um presente pra todo mundo. É sério. Eu sei que vai ser difícil de acreditar. Mas é sério. Tá bom? E nos vemos na BGS. É isso. Tchau. Amo vocês. Tchau.